Olá, sejam bem-vindos! Este é o Santa Cruz Feira Digital. Estou hoje aqui na cidade de Toritama, que é conhecida como a capital do jeans. E na live de hoje, no vídeo de hoje, você vai conhecer essa empresa, que é a empresa Soares Cama Mesa e Banho. Eles trabalham aqui com preços muito acessíveis para você que quer começar a revender aí Cama Mesa e Banho. Mas antes da gente ir para o vídeo, se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo para você a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito, para que você não fique de fora, né? Que não perca a oportunidade de fazer bons negócios com as empresas que a gente mostra aqui para você. Agora sim, vamos para o vídeo e vamos conhecer essa empresa, que é a empresa Soares Cama Mesa e Banho. Olha só, agora estamos na empresa Soares Cama Mesa e Banho. Telefone para contato é o DVD 8199611487. Tem o telefone para contato é o DVD 91971910969. Ele se colocou aqui na loja 7, loja 134 em Toritama, Pernambuco, no Parque das Feiras. Vem comigo que eu vou mostrar como você faz para chegar no ponto físico da empresa. Olha só, você vem aqui direto, aqui tá ok? No Parque das Feiras em Toritama, na área subterrânea, né? Na parte interna aqui do Parque das Feiras. E você vai entrar aqui à direita, olha só. Entrou aqui à direita, você já vai localizar logo lá a empresa Soares, que trabalha aí com o segmento aí Cama Mesa e Banho, tá ok? Lá dentro, olha só, já tem vários clientes comprando na data de hoje, tá ok? Deixa eu vir para aqui assim só para filmar aqui melhor, olha só. A empresa Soares Cama Mesa e Banho aí, eles estão há mais de 10 anos aí trabalhando com esse segmento, que é Cama Mesa e Banho no Atacado. Aqui, deixa eu mostrar aqui alguns modelos que vocês vão ver aí nessa live de hoje, nesse vídeo. Olha só, eles trabalham com tudo o que é no segmento aí. Mosquiteiros, toalhas, adulto e infantil, tem edredom também, tá ok gente? Então você vai comprar, tem tapetes também. Deixa eu começar a mostrar aqui alguns modelos e alguns valores, olha só. Você vai comprar aqui toalhas, tapete, toma mesa e banho, mosquiteiros. Deixa eu mostrar essas outras toalhas aqui, olha só. Aqui eles trabalham com toalhas a partir de 13 reais no atacado. Aí a gente tem as toalhas também de time aí, olha só, viu? Vários times diferenciados, também tem ela de personagem infantil aí. São toalhas aqui a partir de 13 reais no atacado. E eles também trabalham com outras opções de cores e modelos diferentes aí, tá ok? Então aí não se preocupe se você vê aí no vídeo e essa peça tem acabado, eles também tem outros modelos, tá ok? Eles também trabalham com mosquiteiros aí, olha só, mosquiteiros a partir de 25 reais no atacado, tá ok gente? E tem outras cores e modelos também diferenciados. Também tem os tapetes aqui, olha só, tapetes aqui do pequeno aí a partir de 15 reais no atacado. E aí faça seus pedidos, olha só, ele trabalha com vários modelos aí diferenciados. E cada uma dessas peças aqui, olha só, tem outras cores, tá certo? Se tiver alguma dúvida, gente, fala lá com eles lá no atendimento e a menina, né, o rapaz do atendimento vai atender vocês aí, tá ok? Olha só, aqui as cores dos tapetes, é um mix muito variado para você empreender, né, nesse segmento, olha só. Tem verde, marrom, rosa, entre outras cores, tá ok? Aqui também tem eles nas cores neutra, que é eles mais escuros. Esses são os tapetes. Aqui são as toalhas a partir de 15, a partir de 13 reais no atacado e tal, ok gente? Porque ele tem a partir de 13, porque também tem outros valores. Olha só, tem ela de 100 reais também aqui, olha só, com a nota de 100 reais, mas o valor da toalha é 12 reais no atacado, tá ok? Então faça seus pedidos aí. Aqui, olha só, tem o tapete também. Aqui eu vou falar alguns valores que foram passando aqui para a gente. Ele também trabalha com manta aí a partir de 25 reais. Tem esse outro tapete aqui também, olha só. É um mix de produtos, gente, muito variado, né? Olha, em relação às cores aí, é o verde, rosa, pink, tem preto também, azul royal, dentre outras cores, tá ok? E você vai comprar diretamente aqui das feiras de Pernambuco, no Parque das Feiras em Toritama. Tudo aí, olha só, com preço de fábrica, tá ok? Estamos aqui diretamente das feiras de Pernambuco, deixando para você essas dicas para sacoleiras, dicas para quem quer começar a vender roupa no segmento aí, cama, mesa e banho. Aqui você vai comprar aqui com a empresa Soares, cama, mesa e banho, que eles estão há mais de 10 anos aí trabalhando com confecções nesse segmento, que é cama, mesa e banho. Você vai comprar tapete, toalha, mosquiteiros, edredom aí, olha só. Aqui já tem alguns valores, tá ok? Deixa eu passar a cindiga vazia, que aí você vai vendo os valores. Mas ele trabalha com edredom a partir de 75 reais no atacado, tá ok, gente? E ao decorrer do vídeo aí, né, estou também deixando alguns valores da mercadoria que foram passados aí para a nossa produção, tá certo, gente? Então, faça seus pedidos, que eles enviam para todo o Brasil. E olha só, deixa eu deixar um recado aqui rapidinho aqui para vocês, e importante, né, olha só. Clica no botão aí que está aparecendo aí na tela, se inscreva também nesse outro canal aqui, que é o Revenda Fashion TV. Lá nesse outro canal, estou trazendo para vocês outros fornecedores e outros fabricantes, para que você pode comprar aí de forma tranquila e segura e está vendendo aí na sua cidade, tá ok? Então, se inscreva aí nesse outro canal. E agora sim, vamos dar continuidade ao vídeo de hoje aqui. Olha só, aqui também tem outros modelos, tá ok? Daqui a pouco a gente vai entrar lá na loja para conhecer outros modelos aí que eles trabalham. Olha só, toalha infantil aqui, olha só. A partir de 4 reais no atacado, tá ok, gente? Deixa eu mostrar aqui o foco, ó. A partir de 4 reais no atacado. São vários modelos que eles trabalham aqui, né, no Parque das Feiras em Toritama, mostrando que essa empresa, olha só, a empresa Soares realmente existe. Telefone para contato é o DDD 81-996-11-4087. Tem outro telefone também, que é o DDD 21-971-091-0969. Tá ok? Estou deixando na legenda aí também os telefones para contato e aí que você vai comprar, olha só. Tudo que é no segmento aí, cama, mesa e banho. Tem um rapaz lá dentro fazendo os pedidos também. Vamos aqui entrar agora na loja e conhecer aqui a mercadoria da empresa Soares. Olha só, você vai comprar aqui também toalhas, olha só. A partir de 13 reais no atacado. Gente, ao decorrer do vídeo, eu estou deixando aí alguns valores da mercadoria que foram passados aqui para a nossa produção, tá ok? Aí pode ser que esse valor não acompanha a mercadoria, mas não se preocupe porque os valores que vocês estão vendo foram os valores que eles nos passaram aqui, né, os proprietários. Olha só, também tem um kit de toalhas aí, viu? Olha só, jogo, cama, mesa e banho. Aqui tem um mix muito variado de produtos. E lembrando, né, que você vai comprar diretamente da fábrica. Estamos aqui agora diretamente das feiras de Pernambuco. Deixa eu mostrar esse kitzinho de prato aqui, olha só. De 24 reais o kitzinho de prato. Mas aí a gente também tem o conjunto de pano de prato com 12 peças de 24 reais no atacado, viu gente? E aí é uma ótima opção aí para você que quer começar a revender, né, roupas aí nesse segmento. Cama, mesa e banho. São várias opções aí. Vamos entrar aqui mais na loja e conhecer um pouco mais da mercadoria. Esses aqui, acaba para a sofá, né? 50 reais. Pronto. Olá, sejam bem-vindos. Este é o Santa Cruz Feira Digital. Olha só, hoje eu estou com dois compradores aqui. Olha só, deixa eu entrevistar eles aqui rapidinho. Tudo bom, amigo? Meu nome é seu nome? Tudo bom, João. João, você é de onde? Que cidade? De Jaqueira. Jaqueira, é Pernambuco mesmo? Pernambuco. Aí, coisa boa. A primeira vez que vem aqui, João? Nada, toda semana eu tô aqui. Coisa boa aí, pessoal. Toda semana tá vindo comprar aqui. Então, mostrando que essas lojas que a gente mostrei pra vocês, elas realmente existem. E tô aqui com o nosso amigo aí. Como é seu nome? José Carlos. Viu, José Carlos. É irmão, é? Não, mano, é. Mas é um cunhado, gente. É um cunhado, é um cunhado. É um cunhado, é um cunhado. Tudo da família é só. A primeira vez que vem aqui. Não, você vem aqui. Você é X-Card? É, tô de bola. Jaqueira também. Jaqueira também. Jaqueira também. Boa. Deixa eu de bola. Então, estamos aqui do primeiro mundo, né? Primeira linha de tecido. Pode comprar pra revender aí. É, de barato. Não se arrepende não, pode ver. Me diz aí uma coisa, assim, uma dica, né? Porque quem tá lá assistindo a gente, às vezes tem o efeito que eu faço pra começar a revender roupa. O que é que você indica, assim, como vocês são pessoas experientes, né? Me diz assim uma dica pra quem tá querendo começar nesse ramo de confecção. Vender roupas pra revender. Primeiramente, tem que vir pra cá, pra essa cidade aqui de Toritama e pesquisar aqui em várias lojas. Tem bastante loja aqui. Você tem que pesquisar e vir que você vai ver que é muito bom e diferente dos preços que vende aí fora, né? Preço mais acessível. É, muito acessível os preços aqui. Me diz uma coisa aqui. Não tira quanto de lucro, mais ou menos? Não tira não, valor cheio não. Mas aí você chegar a tirar de 100 até 200, 400% de lucro em cima, né? Ah, com certeza. O lucro até é muito bom, porque a pessoa compra barato e revende lá um preço mais um pouco mais salvadinho, né? E assim, gente, não é porque chegar lá você vai vender por X, não é? Porque lá nessas outras cidades, todo mundo tem um custo, né? Tem a loja, tem o funcionário, tem a água, né? Tem a despesa da gente também se deslocar de lá pra cá. Aí, tá vendo? Tem a despesa também de pagar expulsão, transportadoras. E outra, se você não puder vir aqui, né, meu amigo? Você pode entrar em contato com as empresas que a gente mostra e comprar os pedidos através de forma online, né? É online, com certeza. Porque as empresas que a gente mostra aqui, gente, olha só, no canal Santa Cruz Feria Digital, são empresas que realmente existem e tem um conto físico aqui, tá ok? E a gente não vai mostrar qualquer empresa por mostrar pra depois dar uma desconfiança pra você, né? A gente mostra apenas as empresas sérias que existem aqui pra você comprar com segurança, tá ok? Você quer mandar um abraço pra alguém, pra esposa, pra namorada? Nada, nada, só relembrando, né, pessoal, pode vir à feira que é show de bola. Aí, show de bola, viu, gente? Fica aí a dica. Nosso colega aqui, mandar um abraço pra mamãe, pra papai. Um abraço aí pra minha esposa, Joseane. Show de bola. Boa. E um abraço e tchau pra vocês. Show de bola. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês aqui no nosso canal. Santa Cruz Feria Digital, se inscreva aí, viu, gente? Deixa aquele like pra ajudar também o canal. Aqui, olha só, gente, aqui as capas para sofá, olha só, a partir de R$50,00 no atacado. Aí, deixa eu mostrar assim pra vocês verem um pouco das cores, né? Olha só. Verde, laranja, verde, limão, marrom, dentre outras cores, né? Quando você entrar lá em contato com a empresa Soares, que é uma mesa e banho, peça a eles lá, né, as fotos das mercadorias, que eles vão mandar pra vocês aí, conforme eles tenham. E lembrando, né, que quando você veja esse vídeo, pode ser que alguma dessas aí específica tenha acabado. Mas não se preocupe, porque como eles mesmo fabricam, né, tem a empresa que traz as mercadorias pra cá, você vai estar comprando diretamente aí da fabricante. Olha só, esse daqui é o jogo de cama, mesa e banho, casal duplo, 30 centímetros, a partir de R$65,00 no atacado, tá ok? Também tem essa outra cor aqui, olha só. E, com certeza, né, pra você que vende aí, ou quer vender, você vai comprar diretamente aí da fábrica, tá ok? Olha só, estamos diretamente aqui das feiras de Pernambuco, deixando pra você essas dicas pra sacoleiras, dicas pra quem quer começar a vender roupas aí no segmento cama, mesa e banho. Você vai comprar aqui, olha só, toalhas a partir de R$13,00 no atacado, mantas aqui a partir de R$25,00 no atacado, capa pra sofá a partir de R$50,00 no atacado, também tem os travesseiros, olha só, travesseiros aí a partir de R$15,00 no atacado, tem os mosquiteiros que vocês viram lá no começo do vídeo, a partir de R$25,00 e ao decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês, é, os valores que estão, que tá aparecendo aí no vídeo, tá ok? E os valores que vocês estão vendo aí, todos foram os valores que a, o pessoal aqui passou pra gente, deixa eu pegar esse aqui, olha só, esse aqui é um lençol solteiro, viu gente, tá aparecendo aí na legenda pra você, ó, lençol solteiro em uma fronha, esses aqui são a partir de R$39,00 no atacado, de R$39,00, viu, no atacado, qualquer dúvida, fale diretamente aí com a empresa, tá ok? Através desse telefone. Olha só, telefone pra contato da empresa Soares Cama Mesa e Banho, é a organização Luciano e Cida, tá ok? Telefone pra contato pra vocês fazerem seus pedidos e suas compras online, é o DDD 819-9611-4087, tem outro telefone também, né, que é o DDD 219-719-10969, tá ok? E ele tá aparecendo bem legível aí na tela, então dá uma pausada aí no vídeo, anota o telefone aí, também tem um link lá na descrição pra vocês falarem diretamente com este fabricante de cama, mesa e banho. Vamos mostrar agora um pouco mais das mercadorias que eles trabalham aqui no Parque das Feiras em Toritama, lembrando aí você que chegou agora, olha só, estamos aqui diretamente das Feiras de Pernambuco, mostrando este fabricante, este fornecedor de cama, mesa e banho, toalha, mosquiteiro, tem os tapetes também aí, olha só, tem muita opção aqui mesmo, viu gente? Então, pra você que quer começar a revender, você vai comprar diretamente da fábrica, são preços aqui acessíveis, né, olha só, são mosquiteiros a partir de R$25, tapete pequeno aí, a partir de R$25 no atacado, eles também tem as cortinas, daqui a pouco eu vou mostrar os produtos pra vocês. aqui a gente tem os lençóis também, lençóis, olha só, a partir de R$25 aqui no atacado, tá aparecendo aqui, olha só no vídeo aí, tá certo? Então aí faça seus pedidos, pedido no mínimo para envio é a partir de 10 peças e eles enviam através de excursões transportadoras que venham aqui no Parque das Feiras em Toritama. E também você pode fazer a sua retirada aqui no ponto físico da empresa, lembrando aí que eles enviam para o atacado no Braz, enviam para o atacado em Goiânia e também enviam aí para o centro fashion atacado em Fortaleza no Ceará. Tudo através de excursões e transportadoras que venham, né, a Toritama, que é conhecida como a capital do jeans, as excursões vêm para cá e a empresa Soares, que é uma mesa e banho, né, vai mandar a mercadoria para vocês. Por exemplo, olha só, aqui eu estou com dois pedidos aqui que é de excursão, né, a sua mercadoria vai toda assim, olha só, empacotada aqui, ó, viu? Toda amarradinha com o nome da cidade, né, da cliente, tá ok? Gente, aqui também tem outros pedidos aqui, então faça seus pedidos aí, porque eles vão mandar a mercadoria conforme você pedir. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, fala diretamente aí com a empresa que eles vão atender aí a todos vocês que estiveram comprando, tá ok? Cortinas aí, janelas a partir de 30 reais no atacado, cortina sala a partir de 50 reais no atacado, pano com 12 peças de 24 reais, edredom a partir de 25 reais no atacado, edredom a partir de 75 reais no atacado, lençol a partir de 48, tem os tapetes também, olha só, tem um mix muito variado de produtos, viu gente? Faça seus pedidos aí, aqui é outros modelos, tem um musciteirinho também aqui, ó, tem os jogos de cama, mesa e banho aí, faça seus pedidos. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, aqui são outros modelos aqui de musciteiros, tá ok? Faça os pedidos aí que com certeza você vai fazer bons negócios. Olha só, aqui é outro pedido, olha só, da menina mãe finha, tá ok? Seu pedido vai assim, aqui é um pedido pequeno, né, pra quem tá começando agora, ali é um pedido grande pra quem já vende aí, olha só, tem os clientes aqui também comprando, mostrando aí que a empresa realmente existe, tá ok? Vamos agora deixar o cliente lá à vontade, né? E vem pra aqui agora que eu quero mostrar aqui pra vocês as outras toalhas. Olha, agora tá bem bonita essas aqui, hein gente? Olha só, toalhas aqui a partir de 13 reais no atacado. Lembrando aí que estamos diretamente das feiras de Pernambuco, deixando essas dicas pra sacoleiras, dicas pra quem quer começar a vender roupa no segmento cama, mesa e banho. Aqui são preços a partir de 13 reais, são várias cores e modelos, olha só, diferenciados que você vai estar vendendo aí, né, na sua cidade. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, fala diretamente com a empresa que eles vão preparar, né, a mercadoria para envio de vocês. Pedido no mínimo para envio é apenas 10 unidades, tá ok gente? E a gente tá demorando um pouquinho, né, mais nesse vídeo porque tem um mix muito variado de produto e foi você que me pediu aí, inscrito do nosso canal, deixa eu deixar o telefone aqui pra contato também para ela e para você que tá acompanhando a gente aí agora, tá ok? Olha só, telefone pra contato da empresa Soares Cama Mês e Banho. É o DDD 819-9611-4087 e tem outro telefone também pra contato, DDD 219-7191-0969, tá ok? Então olha só, faça seus pedidos aí, peça o catálogo, peça as fotos das mercadorias, peça chamada em vídeo se for necessário, porque a empresa Soares Cama Mês e Banho está há mais de 10 anos no mercado e eles vão mandar a mercadoria conforme vocês pedirem. Aqui tem os tapetes, olha só, tapetes aí do pequeno a partir de R$25,00 no atacado, são várias cores e modelos diferenciados, gente, olha só. Aqui tem outros modelos, olha só, tem os clientes aqui comprando na loja, mostrando que a empresa existe, deixa eu vir aqui pra fora pra você ver mais uma vez aqui, olha só. Aqui estamos na parte de fora da empresa, a empresa é essa daqui, olha só, Soares Cama Mês e Banho, mostrando que essa empresa existe, tem o ponto físico aqui, né, que dá aquela credibilidade a mais pra você, lá, tem os clientes comprando, então faça seus pedidos ou venha, né, conhecer aqui a empresa, porque a sua mercadoria vai chegar aí conforme você comprar, tá, ok, gente? Faça os pedidos aí, aqui, vocês viram aí os lençóis, os adredons que ele trabalha, a idredon, a partir de R$75,00 no atacado. E se você tiver alguma dúvida específica, deixa nos comentários, fala aí com a nossa equipe que a gente vai estar respondendo vocês. Ou fale diretamente aí com a empresa, tá, ok? Telefone pra contato aí, já deixa aí aí pra vocês. Olha só, aqui é a colcha pintada, colcha pintada agora, Queen, tá, ok, gente? Duas fronhas de R$70,00 no atacado. Tudo produzido aqui, olha só, no Brasil, tá, ok, gente? Então você vai ficar comprando aí, né, a sua mercadoria diretamente aí do fabricante, com preço bem acessível, um preço competitivo que dá pra você que quer vender aí na sua cidade, na sua região, tudo que é no segmento aí, cama, mesa e banho, toalhas, mosquiteiros, pano de prato, tem as toalhas na linha infantil, olha só, a partir de R$4,00 no atacado, viu, gente? Ao decorrer do vídeo aí, tô deixando as legendas pra vocês estarem acompanhando, comprando aí, tudo que é no segmento aí, cama, mesa e banho, tá, ok? Deixa eu mostrar esse outro aqui, olha só, aqui é um produto, medidas, aqui é um lençol, deixa eu só arrumar o fogo aqui pra você ver aí bem direitinho, ó, um lençol casal de 2 metros por 2,20, agora vamos ver aqui o valor desse casal, deixa eu ver se tem aqui, ó, a partir de R$48,00 no atacado, tá, ok, gente? Então, você vai comprar, né, sua mercadoria diretamente aqui da fábrica, diretamente das feiras de Pernambuco, no Parque das Feiras em Toritama, tem essas outras cores aqui, olha só, diferenciadas, tem os conjuntos aí pra cama, mesa e banho, tem outros modelos aqui também, olha só, pedido mínimo, gente, pra envio, apenas 10 unidades, ou também, né, você pode fazer a sua retirada aqui no ponto físico da empresa, que fica localizada no Parque das Feiras, no Setor 7, na loja 134, tá, ok, gente? Faça os pedidos aí, se tiver alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários, olha só, aqui é o casal, lençol casal de R$85,00 no atacado, tem muito, mix, muito variedade, ó, aqui tem os edredom, edredom tem a partir de R$75,00, tem esse aqui de R$40,00, olha aqui o lençol, tá, ok, gente? Tem outras cores também, viu, olha só, preto, vermelho, azul royal, dentre outras cores, aqui são os edredom de R$75,00 no atacado, então, olha só, faça seus pedidos aí, se tiver alguma dúvida de gente, deixa aí nos comentários, fala diretamente lá com a empresa, que todos eles, né, do atendimento vão atender vocês, deixa eu deixar o telefone mais uma vez aqui, pra dar aquela fixada, tem gente que diz assim, ué, você não deixou o contato da empresa? Deixei várias vezes, eu sei que não tava prestando muita atenção, olha só, o DDD 81-996-11-4087, e tem outro telefone também, que é o DDD 219-7191-0969, tá, ok, eles ficam localizados aqui no setor 7, loja 134, no Parque das Feiras, em Toritama, no começo do vídeo, eu mostrei como você faz pra chegar aqui, nesse ponto físico, tá, ok? Então, faça seus pedidos aí, olha só, diga que pegou o contato aqui no canal, se eu tô aqui com esse feira digital, e eles vão tá dando uma atençãozinha a mais aí pra vocês, tá, ok? Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo pra você a continuação deste vídeo aqui, por isso é importante que você esteja inscrito, para que você não fique de fora, né, e não perca a oportunidade de fazer bons negócios com as empresas que a gente mostra aqui pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho